Quando Sampaio entrou em campo, o time não estava sozinho. Os mais de 30 mil torcedores nas arquibancadas pareciam que estavam lá, pisando no gramado junto com os jogadores. E a sensação era essa, o Castelão em um socorro. O Tubarão, é lógico, agradeceu a nação boliviana esquentando a partida. Já no início do primeiro tempo, cobrança de falta de Cleitinho, Eloir de cabeça agitou o Castelão. 1 a 0 para o Tricolor. A resposta do craque veio rápida, hein? Também na cobrança de falta. Na sobra com o Jefferson, o goleiro Rodrigo Ramos estava atento e mandou para fora. De novo, mais um susto do craque, hein? Na primeira tentativa do Dinei, zagueirão Mimica salvou. Depois, no contra-ataque, ele de novo, Dinei. Aí foi a vez do Deca mostrar que a zaga do Tubarão não estava querendo dormir na partida. E depois da bola na trave, Pimentinha quase, quase marca o segundo gol para o Tubarão ainda no primeiro tempo. O Tricolor ainda não estava satisfeito com 1 a 0 na partida. E não deu espaço para o craque trabalhar no segundo tempo. Cleitinho no cruzamento, veio o Wesley querendo marcar o segundo gol de cabeça. Pimentinha também veio mais disposto no segundo tempo, hein? Depois da falta do craque. Olha o contra-ataque do Sampaio na velocidade. E bola para fora do Pimentinha. E aos 30 minutos do segundo tempo, Arlindo Maracanã, num lindo lançamento para ele, Pimentinha, livre, sem marcação. Fechar o placar e colocar um ponto final nessa noite histórica do futebol maranhense. 2 a 0 para o Sampaio, campeão invicto da Série D. O Sampaio escreve um capítulo de ouro no futebol maranhense, campeão invicto da Série D. Agora é a hora da volta olímpica, a volta da comemoração com a torcida que sempre apoiou o Sampaio aqui no Castelão. Sampaio Correia, a Bolívia querida de maio, torcida neste maranhão. Sampaio Correia, o nosso esporte, o mais antigo esquadrão. Sampaio Correia, Sampaio Correia,